Eita! Olha só quem tá de volta! Ha! É ele mesmo! O passinho do 65! Agora que a panelinha do lado de lá fica doidinha de vez! Valeu, 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 meu povo! O meu voto é 65, é Flavio Dino de novo! Valeu, valeu! Não tem pra mais ninguém, é 65, é Flavio Dino! Esse é bom e é do bem! Valeu, 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 meu povo! O meu voto é 65, é Flavio Dino de novo! Valeu, valeu! Não tem pra mais ninguém, é 65, é Flavio Dino! Esse é bom e é do bem! Sai, 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 sai! Sai dessa panelinha! Já conheço a sua conversa! É blá, 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 iladainha! Vem, 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 vem! Tá todo mundo aqui, a festa só começou! Vem com a gente, vem curtindo! Passinho do 65! Passinho do 65! Todo mundo agarradinho no passinho do 65! Passinho do 65! Passinho do 65! Todo mundo agarradinho no passinho do 65! Passinho do 65! Passinho do 65! Passinho do 65!